Senhora do Destino, e eu vou doar a vocês todo o material de construção pra vocês poderem reerguer suas casas. Reginaldo quer se promover às custas das boas ações da mãe. Vamos, gente, vamos! Vamos pro sopão! Não se acanha, não! Ô turma, não se acanha, não! Eu tô ouvindo nada igual a vocês! E ela, que isso estão lhe dizendo! E saia daqui agora! Hoje, três da tarde, depois do video show, em Vale a Pena Ver de Novo. Tchau!